A doutora Michele está aqui hoje. Bom dia, doutora Michele. Bom dia, bom dia a todos. Vamos falar de um tema, gente? É comum, mas é tão importante e tão dolorido, né? Dolorido de verdade. Os sintomas do período menstrual são temporários, mas os efeitos que eles causam podem trazer muitos incômodos, como a cólica. Quando ele surge, é comum que muitas mulheres só consigam ficar deitadas, o que nem sempre é possível, né? Porque a gente tem milhares e milhares de coisas pra fazer e a gente ainda vai falar assim, poxa, hoje eu tô com cólica, não tô conseguindo. Deixa de frescura, se levanta, é só uma cólicazinha véia. Ô, mas dá vontade da gente dar logo uma voadora, né? Meu Deus, e o que muita gente não sabe é que esse temido sintoma da menstruação pode ser atenuado com algumas práticas aí também. E ao conseguir controlar esse problema, é possível que outros efeitos, como o mal humor, a improdutividade e o estresse também sejam controlados. Hoje eu tô com a nossa queridíssima doutora Michele, aqui, os médicos ginecologistas, Michele Rodrigues, pra falar sobre esse tema, né? Que é tão comum, Stefânia. Pois é, nossa querida telespectadora pediu pra gente trazer esse assunto aqui pra compartilhar com vocês de casa. Ela disse que sofria muito com cólica e já não aguentava mais as pessoas falarem assim, ô frescura, é só uma cólicazinha véia. É o que realmente nós mulheres, a maioria das vezes, a gente acaba escutando, né, doutora Michele? É verdade. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos. De fato, já dentro de casa, a mulher já encontra essa situação de que cólica é normal, de que cólica é... E ao mesmo tempo, cólica é uma doença. Porque muito no passado, né, as mulheres, quando chegavam a dizer que estavam menstruadas, elas diziam que estavam doentes. Doentes, né? Perdendo sangue. Perdendo sangue, com dor. Então, isso era uma doença. E o paradoxo, ao mesmo tempo, existia de que cólica é normal. Cólica, quando engravidar, melhora. Cólica, quando iniciar atividade sexual, melhora. E, na verdade, a cólica, ela atinge muito mais o universo feminino desde muito cedo. Olha só, gente. E o que é, de fato, doutora Michele, a cólica? Então, a cólica nada mais é do que o processo doloroso que é envolvido dentro do período da descamação menstrual. Então, ele é comum nos casos de ciclos ovulatórios, ou seja, toda aquela mulher que está passando pelo processo de ovulação, que vai se preparar depois, nos 15 dias seguintes, para a menstruação, ela vai liberar uma substância, as substâncias várias, mas uma das mais faladas, que são as prostaglandinas, que são responsáveis pela contração do útero, para eliminar aquela descamação do endométrio no fluxo menstrual. Então, essa cólica, por conta dessa contração, ela é associada ao processo doloroso. E aí, claro, se diz que é fisiológico, porque está dentro do processo ovulatório. Mas, na verdade, mesmo dentro desse processo ovulatório, quem vai dizer se é mesmo normal ou não, é a questão da intensidade, é o nível de incapacitação dessa mulher, quantos dias essa cólica realmente perdura. Isso é que vai fazer com que a gente diga, sim, isso está dentro do previsto, é aceitável, ou então a gente vai realmente se alertar de que pode ter um problema por trás. O que acontece com o útero, doutora Michelle, nesse período menstrual? Às vezes a gente diz, nossa, meu útero está inchado, a gente sente, assim, bastante dolorido. Isso. Nos dias que antecedem a menstruação, o útero já começa a ter uma descamação, ou seja, desagregação do endométrio, que é a parte de dentro do útero. Para que isso aconteça, vai ter uma oscilação dos vasos, então vai ter uma destruição desse tecido do endométrio para ele poder descamar, e os vasos também vão começar a romper e para poder proporcionar o sangramento. Nisso, na primeira etapa, ele fica repleto de tecido e de sangue, e ele precisa eliminar. Daí a necessidade de contratilidade, de contração. Por isso que é comum as mulheres, nos dias que antecedem, ela ter aquele aumento discreto do volume abdominal, aquela sensação de inchaço, e depois, com a medida que o fluxo menstrual desce, aí ela começa a ter um alívio desses sintomas. Isso é o que é para acontecer de forma habitual, normal, logo nas primeiras 24, 48 horas, esse processo se regredir. Certo. A gente tem um vídeo aí para mostrar para vocês de casa, que está nos acompanhando nessa manhã, maravilhosa. E fora você que está ligando a TV agora, a gente está com a doutora Michelle Rodrigues, e estamos falando sobre cólicas. Isso mesmo, esse processo que acontece com todas as mulheres. E a gente tem um vídeo mostrando o que acontece quando a mulher sente cólica. Solta aí. Todo mês esse cara, mano. E aí, meu amigão? Que isso? Que amigão, rapaz? Não sou seu amigão, não. Ah, que isso, cara? Eu estou todo mês aqui, mano. Dá um abraço. Não, não precisa, não precisa. Eu acho que já está bom, né? Não, cara. Só mais um foquinho. Uma comédiazinha aí. Mas é bem isso, né, doutora? Exatamente. Principais sintomas, doutora? Vamos lá? A gente também tem cartela aí para a gente comentar junto com você que está nos acompanhando. Volte e coloque a cartelinha, menino. Divide tela, tá? Quais os principais sintomas da cólica? Olha só. Então, no período menstrual, né, além da cólica, a mulher, ela pode ter o desenvolvimento de náusea, às vezes, uma cólica mais severa, ela pode até ter vômitos também, diarreia, né, porque aumenta a contratilidade de todo o sistema do organismo e aí, por isso, a contratilidade intestinal com o processo diarreico. Aí, fadiga, dor na região lombar, né, que é esse fundo das costas, dor nos quadris, porque o útero, ele tem uma ligação, realmente, com a parte posterior, dor na parte interna das coxas, dor nas pernas, às vezes, até inchaço dos membros inferiores, a sensação de pressão do abdômen, tontura e dores de cabeça intensa também pode vir, tanto no pré-menstruo como no período da menstruação. É uma doença, doutor. É uma doença, né, gente, pode voltar. Só não é pra ser doença mesmo, porque é pra durar ali, enquanto tem aquela primeira liberação das prostaglandinas. Então, na verdade, a intensidade maior é pra ser ali dentro das primeiras 24 horas. Qual a idade? Antigamente, a gente tinha, mais ou menos, uma idade padrão pra mulher menstruar pela primeira vez. Hoje em dia, já não tem mais isso, né, doutora? Hoje a média aí é em torno de 10 anos e 6 meses. Nossa! Então, antecipou bastante, né? No passado, as mulheres menstruavam aos 14, 16 anos. Eu menstruei com 15. Então, hoje elas estão aí numa média de 10 anos e 6 meses. E aí, claro, quanto mais cedo ela menstrua, ela vai passar inicialmente por alguns meses com o que a gente chama de ciclo anovulatório. Então, ela pode, nesse período que ela não ovula, mas sangra periodicamente, ela pode até nem ter cólica. Mas, a partir do momento que ela passa a ovular, aí as cólicas começam a existir. E aí, claro, com a regularidade menstrual, ela vai ter cólica todos os meses. Tem tipo de cólica, doutora Michelle? Então, na verdade, a cólica principal é realmente essa contração, esse processo doloroso associado na região da pelve. Mas, muitas mulheres, elas não têm essa sensação. Ou seja, se tem, elas não têm relevância. Elas têm a maior relevância da região lombar, justamente por conta da ligação que o útero tem com a região posterior. E, através de um ligamento chamado ligamento útero sacro. Então, aí tem pacientes que têm mais dor na região lombar, mais sensação de cólica para trás do que propriamente para a região do baixo ventre. Tem pergunta aqui da telespectadora, a Maria está dizendo que tem endometriose. No período menstrual, ela disse que sente muita cólica. Então, a intensidade da cólica, quando ela, de fato, dura todo o período menstrual, e ela tem uma intensidade muito grande que impede as mulheres de ter uma atividade profissional, de ir ao colégio, de ter uma vida social aceitável, a gente sempre chama atenção para a doença. E aí, a doença, dentre hoje as principais, a endometriose. A endometriose, né? Quais outras, doutora, que podem estar se relacionando a cólicas fortes? Ela pode ter uma doença que é muito parecida com a endometriose, que é a adenomiose. E a gente até comentou aqui no programa, já falamos. Isso, que aumenta o volume do útero, né? Que infiltra, o endometrio infiltra na parede muscular do útero. Pode ter miomas uterinos, quando eles são muito grandes, ou quando são muitos miomas, eles podem proporcionar o desenvolvimento de cólica. Algumas mulheres que têm infecção pélvica, que a gente chama que é a doença inflamatória pélvica, ela pode deixar aderências na região pélvica, e isso também aumentar a intensidade das cólicas. E aí, a gente precisa lembrar que também existe um ciclo relacionado a essa dor. Porque, ao mesmo tempo que a cólica dói, e incapacita, e realmente limita essa mulher, ela começa a desenvolver um bloqueio em relação à menstruação. Porque ela começa a desenvolver, às vezes, uma ansiedade generalizada. Ai, meu Deus, tá vindo. Uma síndrome do pânico, por conta da dor que ela vai passar. E aí, cada vez que ela passa, esse ciclo vai piorando. Nossa Senhora. Quantos dias, em média, o período menstrual é vigente? E se todas as vezes ela sente cólica, assim, dores muito fortes? Então, as dores, na verdade, elas não são pra ser tão intensas, mas quando são, elas devem durar ali 24, 48 horas. Olha só. E elas devem ceder de forma fácil aos analgésicos ou anti-inflamatórios habituais. O fluxo menstrual em si, ele pode ser dito normal até 7, 8 dias, né, de fluxo. Sendo que ele vai variar de intensidade de sangramento. Então, ele começa pouquinho, depois ele aumenta, depois ele diminui. E vai, pode perdurar até os 8 dias. Mas mesmo a mulher que menstruou 8 dias, ela é pra ter cólica dentro do fisiológico nos primeiros dias, né, no primeiro, segundo dia. Que é quando começa a descer aquele fluxo mais intenso. Depois, é pra amenizar. Se não ameniza, ela vai com a cólica intensa até o último dia de fluxo. Alerta. Isso é um sinal de alerta, sem dúvida. Tá vendo aí, viu, gente? Gente, ó, e a gente foi às ruas ouvir pessoas também, e a gente tem o Fala Povo com pergunta também dos nossos telespectadores. Vamos ver aí a primeira, gente, por favor. É normal a mulher menstruar mais de 7 dias? Então. Já respondendo aí, né, doutora? Não é, não é normal. Agora, claro, existem famílias que já existe uma certa predisposição, inclusive, às vezes, a menina tem a mãe que era de um fluxo intenso e duradouro. Então, é uma predisposição que aquela pessoa tem pra ter esse tipo de menstruação, que a gente chama, antigamente se chamava de menorragia idiopática, porque não tem causa específica. E aí, durante toda a vida daquela mulher, ela sangra muito e sangra esse período aí, mais de 8 dias. E, às vezes, a filha, a neta, vai ter as mesmas características. No entanto, apesar de não se encontrar uma causa específica, não é por isso que vai se deixar essa mulher realmente passar por esse sofrimento a vida toda. Hoje em dia, a gente tem tratamentos mais eficazes, né, doutora? Tem medidas, realmente, que são mais eficazes e que podem ser usadas pra acolher e melhorar, minimizar esse dano na vida dessa mulher. Vamos lá, mais um Fala Povo, mais uma pergunta das ruas, aqui diretamente pros nossos estúdios. Pode soltar. É normal a menstruação vir apenas em coágulos? Então... Nossa, pergunta curiosa. Muito curiosa, até porque traz uma característica importante que as pessoas não sabem. Na verdade, quando começa a descamar e sangrar dentro do útero, se formam os coágulos e esses coágulos, eles têm que sofrer a ação de uma substância e serem dissolvidos antes de serem eliminados. Só que quando a mulher sangra muito, ela forma muito coágulos e demais que essa substância, ela não consegue conseguir, ela não consegue bloquear isso. E aí ela não consegue agir completamente nos coágulos e aí você vai ter a eliminação dos coágulos inteiros, prontos. Então, quando a mulher diz que elimina sempre na menstruação grandes porções de coágulos, isso já é um sinal de que ela está sangrando muito. E, portanto, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, viu, gente? Gente, essa intensidade da cólica, doutora, também tem a ver com esse fluxo menstrual ou vice-versa, não, né? Não necessariamente, mas o que a gente observa é que quando tem os coágulos, eles são espessos, né? Então, essas grandes porções de coágulos, elas, pra elas passarem pelo canal do colo, ela tem um pouco mais de dificuldade se ela não for dissolvida. Então, o que é que o útero vai fazer? Ele vai contrair muito mais, então vai ativar muito mais a dor pra que eles sejam eliminados. Então, por isso que as mulheres têm essa relação de que menstrua com muito coágulo e com muita dor. Nossa Senhora! É verdade. Já arrepiei aqui só com a pergunta da nossa telespectadora. Vamos pra mais uma pergunta também aí, gente. Pode soltar. É normal sentir muita cólica na menstruação? Olha só, não é normal. Não é normal, né? Na verdade, a cólica, ela é fisiológica, ela é possível, mas ela tem que durar 24 a 48 horas e ela não é pra ser incapacitante. E ela é pra regredir assim que se toma qualquer medicamento anti-inflamatório e analgésico. A partir do momento que essas medidas, elas não são suficientes ou se ela menstrua, tem cólica durante todo o fluxo. E ela se afasta da convivência social e do seu trabalho e estudo. A partir desse momento, ela não é normal e precisa ser investigada e manejada de forma mais adequada. Gente, se eu não me engano, teve até uma lei aí que era a favor das mulheres nesse período menstrual. Na verdade, recentemente, a Câmara do Distrito Federal, ela deliberou essa lei interna para os servidores locais de que elas têm o direito de se afastar por três dias no período menstrual se ela conseguir declarar, atestar que, de fato, ela tem cólicas, fenômenos aí no período menstrual que sejam, de fato, incapacitantes. E, a bem dizer, na população geral, é cerca de 15% das mulheres têm, de fato, sintomas graves no período menstrual. E é exatamente dirigido para esse público que tem esses sintomas e que, porventura, às vezes, tem maus rendimentos dentro do ambiente de trabalho ou mesmo na escola por conta desse período. Então, eles decidiram, nessa medida local, fazer esse afastamento, essa possibilidade de afastamento. Ainda não há uma diretiva de lei nacional para o assunto. Doutora, a gente está com muitas perguntas aqui. Continuando aqui com o nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre cólicas menstruais, né? Muitas interações aqui junto com a gente. Teve uma que me chamou a atenção porque eu também fiquei curiosa. A relação do anticoncepcional com a cólica, doutora Michelle. O anticoncepcional, ele está dentro dos principais manejos para as cólicas menstruais, mesmo quando não tem uma doença associada. Isso é interessante. Por quê? Porque eu iniciei falando que essas cólicas, elas fisiologicamente surgem diante de uma menstruação que vem de um ciclo ovulatório. E o que é que o anticoncepcional faz? Ele é anovulatório. Então, ele bloqueia a ovulação, bloqueando a ovulação, acaba havendo um bloqueio de várias características dentro do útero, né? Que é o crescimento do endométrio, depois o destacamento desse endométrio com o sangramento. Então, com esse bloqueio, o sangramento vai ser pequeno, a descamação uterina também vai ser pequena, podendo, dependendo de qual for o anticoncepcional, pode nem haver essa descamação e, portanto, nem haver sangramento. Então, por isso que há uma relação realmente de melhora do anticoncepcional com a questão das cólicas. E como eu disse, mesmo quando é uma situação fisiológica. Então, aquela menina que está iniciando atividade sexual, que tem cólica, nem é tão intensa, mas ela gostaria de não ter essa cólica e também já precisa de uma proteção contra a gravidez, o anticoncepcional, ele se encaixa perfeitamente, porque vai proteger da gravidez e, ao mesmo tempo, vai eliminar aquela menstruação dolorosa ali, que pra ela não é tão intensa, não é incapacitante. Ela pode ficar tomando o anticoncepcional sem a pausa menstrual pra não sentir cólica, doutora? Ela pode tomar o anticoncepcional dando o intervalo e, aí, nesse caso, ela vai ter um sangramento menor e uma cólica menor e até, por vezes, nem cólica. Entendi. E ela pode também usar o anticoncepcional oral de forma estendida, que a gente chama, que é emendando as cartelas e dando intervalos a cada três meses, também pra diminuir esse evento do sangramento e o evento da cólica e ela também pode emendar as cartelas, né, de forma... Fazer essa emenda ininterrupta e não sangrar e não ter cólica. Tá vendo aí, viu, gente? Bom, esse foi o nosso tema de hoje. A gente trouxe aqui pra você e compartilhar com você aí de casa sobre cólica. A gente tinha até um vídeo aí que viralizou de um homem imitando os estágios da TPM da mulher, da esposa. Doutora, mas muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, trazendo informações super importantes pras nossas telespectadoras. Não só telespectadoras, mas os telespectadores também, né? Porque é um período delicado da mulher. Sem dúvida. Eu acho que, mais do que nunca, apesar de cólica ser um tema muito importante no dia a dia, porque desde cedo ela acomete as mulheres, mas é muito importante que o homem também tenha esse conhecimento do que é a cólica, de quão ela pode incapacitar a mulher, do quão ela pode mudar a qualidade de vida da mulher pra ele poder acolher essa mulher melhor. Porque os relacionamentos, independente se são os afetivos, né, familiares, de pais, de irmãos, mas também o relacionamento amoroso também precisa desse entendimento pra que a mulher possa conviver melhor com a situação fisiológica e diante de uma doença também conviver melhor. É verdade, viu, gente? Olha, as meninas disseram que eu posso chamar o vídeo aí. Foi um rapaz que viralizou mostrando os estágios aí da esposa dele com TPM. Vamos ver. Você fez a barba? Você tá tão gostoso. Tá preparado? Lá vou eu! Pra que a gente foi comprar tanta fruta? Não tem um docinho nessa casa? Achei essa caixinha de chocolate aqui, ó. Vencida em 2021. Acho que não dá nada, né? Próxima vez que você fizer isso, eu vou quebrar dedo por dedo da sua mão. Será que você pode respirar mais baixo, por gentileza? Você fez a barba? Ficou horrível. Devia ter deixado do jeito que tava. Não dá pra eu sair. Pode ir sozinho. Eu não vou sair com essa espinha na testa. Eu acabei de lavar o meu cabelo. Já tá todo oleoso de novo. Ai, o meu peixe tá tão dolorido. Eu não consigo nem encostar nele. O que aconteceu? Ela escolheu o vampiro e não o lobo. Você tirou a barba? Ai, eu tô tendo uma emborragia! Ai, eu não sei se eu quero cagar ou ser cólica! Que melhora tudo, né? E aí, gente, depois tá tudo lindo de novo, né, doutora Michele? E o corpo fala, né? Impressionante, né? Impressionante, né?